Filho, análise de queda, tio Guedinha, deixa eu fazer uma observação, se caso eu ficar um pouco áspero durante o vídeo, é porque eu acordei muito cedo, tomei chuva, até desecher, encolhi, to com um incendio de altura, e eu to um pouco cansado, mas, por que não gravar nesse dia fantástico, é sério, não, porque daí vem a negócio, mas antes você precisa saber que o seguinte, se o computador trava, HFW informática, na hora, imediatamente, pra resolver seu problema, certo? E uma das coisas, até, que eu preciso comentar, é que eu tenho feito tanto teste, seja pra correr, pra avaliar a moto, pra ir pra algum lugar, enfim, que eu to curado, eu tinha desvio de septum, e agora não tenho mais, ó, maravilhoso. Rodrigo Machado, cuidado com esta mensagem, Rodrigo Machado nunca enviou mensagem pra você, vou tomar cuidado, vamos lá. Fala, Durvalzão, mandando um vídeo antigo, meu, de quando eu era sofredor e andava de Comet GTR 250, olha, eu vou falar uma coisa pra você, ó, isso aqui que você tá falando sofredor e de Comet GTR, você mexe com o público dolorido, hein, o público de Comet é dolorido, depois, eu, ó, é um proprietário que você tá falando, não sou eu, tá? Que é um cocô, certo? Neste dia, eu estava voltando do trampo, rota, Pinheiros, Vila Formosa. No dia anterior, eu mandei trocar o óleo da moto em uma loja bem conhecida e grande de serviços em SP. Fala o nome, fala o nome, vamos, vamos, fala o nome. Então, adivinha, bem próximo de casa, entrando na venda principal, a moto ficou totalmente desgovernada, quando então me joga no chão. Caí sem saber o que tinha acontecido, desorientado e com um parafuso dentro do tornozelo, rindo, mas desespero, caralho, então um parafuso dentro do tornozelo, você já tinha um, rindo, mas desespero. Resumo, não apertaram o bojão de óleo e ao entrar na avenida, o mesmo soltou e melou todo o meu pneu traseiro, queda na cela. Fica a dica para o amigo dos dois outros, sempre confirme se apertaram. Valeu, lindão, lindão, sempre seguindo o teu canal, tio Gueda, se puder, manda um salve pro canal, fico agradecido. Então um salve pro canal, rrrhodox360 ou rhodox360, beleza? Ô filho, você sabe que isso aí fica com o vídeo. Filho, você sabe que aqui, tipo, porra, olha, o bujão soltou, vai pro pneu traseiro, é igual ao líquido de enrefecimento quando estoura o radiador e vai pro pneu... Não tem o que fazer, é rola. Não tem nada que eu vou explicar aqui não, se você usar a técnica do Pitágoras, não, é rola. É rola. Óleo no pneu, que vaza do motor ou líquido de enrefecimento, é rola. Tanto é que quando dá um BO gigante na pista no campeonato, por exemplo, para, joga lá o bagulho pra absorver o óleo, que as bactérias comem lá o óleozinho, põe os colegas pra sair do trecho, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, confia, vocês levam numa oficina de confiança? Luxo, se não leva, confirma. Vê lá, dá uma olhada. Ô, fala, ó, apertou legal, deu aquele Gary, tá ligado? Manda melhor aí. Usou o torque nos parafusos? Ó o cara, usei. Ah, então tá bom, obrigado, já vou levar a bota. Vem cá, ó, vamos aí. Ó o rompo da danada. Vem cá, você tá doendo ou tá sentindo prazer? O que que tá acontecendo? E o cara aqui, assim, ó. Pô, parece que você avisou, o cara, ó, vou cair ali. Caraca, velho, o que que o cara tá... Como que surgiu esse cara aqui? Isso aqui é um alien, não é? Tipo, ele saiu dali, não é? Porque, mano, é muito preciso... Ai, gostou, cara, essa porra. Vem cá, deixa eu falar, é muito preciso o cara tá de pé aqui, não é, velho? Não é impressionante? Tipo, você cair e o cara já tá aqui, assim, ó. Pera aí. Olha aí. O que que é isso aí, velho? Ô, o cara tava aqui andando. Aí você caiu, Elin. Próximo vídeo. Lucas Felipe Garbim. Fala, Fê, Tio Guadinha, vamos lá. Acabei gravando a queda de um amigo nosso em meu último Taquidei em Nimeira. Achei interessante mandar pra você poder analisar e, é claro, conscientizar dos riscos de prestar atenção em outros fatores além da própria pista. Após a queda conversando com o piloto, eu notei que ele disse que vinha tentando aumentar a velocidade deste trecho a cada volta, que dava 70, 30 km e assim vai. E com esta informação, acho que matei a charada de ter se perdido, pois imagino que ele estava mais preocupado em olhar a velocidade no painel do que realmente ficar dentro da pista. No final das contas, esse detalhe de poucos segundos fez com que ele comprasse um lote de terra em Nimeira. Valeu, filho. Acompanho o seu trabalho. Há anos, abraço. Lucas, é nozes, então é do seu brother, né? Ele autorizou essa parada aí, né, filho? Que eu necessite de perguntar isso aí, mas acredito que sim, certo? Aqui já o primeiro detalhe, sempre na pista não se olha o painel. No começo é muito difícil, então se olha o painel, até casar, tal, marcha, não sei o que, mas depois não se olha o painel, se olha a pista, referência. E até fazer o seguinte pra ajudar, às vezes. Pô, tá lá em sexta, alguma reta que fica em sexta, quinta, tal. Pra você entrar de segunda, conta um, dois, três. Um, dois, três, tá de segunda a redução. Aí aumenta um, a um, tipo, vai subtraindo e somando, que aí você não precisa ficar conferindo no painel se você trocou, reduziu a marcha, entendeu? Outra vez você soma. É um jeito que eu usava quando eu tinha essa dificuldade no começo, que me ajudou bastante. Pode ser que ajude também, tá? Não vi nenhum livro, nenhuma Bíblia das Curvas, nenhum Mike Morrison, Chris Carroll, nada. Eu tô falando o que eu fiz, beleza? Fica com o vídeo. O filho, fora a questão da visão, a proposta do painel, o cara parece uma vara de pescar, velho. Ó, zero posicionamento. Totalmente entregou o painel no inverso. Trail. Fortnite, que nem os caras me mandaram no último vídeo lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Passou com o painel no traseiro na grama ainda e... E acelerou. E acelerou. E acelerou. Olha aí. Dizem que o cartógrafo não é apertado, mas realmente... Ô, filho, ó, aqui... Como que você... Como que você... Como você quer lamentar a velocidade? Como você quer lamentar a velocidade com esse posicionamento? Hein? Você não tá nem fazendo o braço esticado, perna ao contrário, o troco pra cá, né? O quadril aqui, ó. Perna aqui. E como que você quer pensar em acelerar mais? Se você tem dificuldade de posicionamento, primeira coisa. Vai a moto no cavalete, fica treinando no cavalete. Hey, yeah, oh, yes, oh, that's it. Bom, vai pra pista, diminui tudo que você tá fazendo. Yes, a lot of cover, Brasil. Ok, yeah, tal. Depois, traçado, traz na zebra, vai pra outra zebra, traz na zebra, vai na outra zebra. Não consigo fazer posicionamento, beleza. Vai igual um mini ball. Zebra, 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 zebra. Depois você vai aumentar a velocidade, senão faz isso aí, ó. Entendeu? Falei que eu tava ráspero hoje. Você não tá entendendo. Eu tô ráspero. Eu tô ráspero. Filho, aqui não pode. Não pode querer aumentar a velocidade se você não aumentou ainda a sua expertise em cima da motocicleta. Não tem como aumentar a velocidade se não tem expertise. E aí o ideal, filho, isso aqui provavelmente nunca fez um curso. É aquele cara que assistiu no vídeo. Eu vi no vídeo. Mas não é a mesma coisa, sabe? É isso que eu queria entender. Nem eu vi no vídeo. Não é a mesma coisa, entendeu? É igual lá os caras desse... Eu vou depois comentar. Os caras, ah, o pêndulo é invertido pra ter. Serve, porque a moto tem um curso longo e tal. Mas, principalmente, velocidades abaixo. Se você se torna o esplorado acima, eu não uso. Aí tem um cara que mostrou lá. O cara não... Tal. Eu sei que eu tô misturando. Mas, meu, eu sempre usei o pêndulo da moto. Porque eu preciso treinar como se fosse moto velocidade. Eu não preciso treinar como se fosse terra. Entendeu? Então, o pêndulo invertido é uma coisa da terra. Que é aquela coisa que você faz assim, ó. Chanfrado e tal. Então, todos os jeitos é interessante. Tô até fazendo uma benda desse vídeo aí. Porque, provavelmente, o análise de queda comum todo mundo vê. Vai ver isso aí. Mas, ali, o que eu tô falando é como eu faço. Entendeu? E se você gosta do pêndulo invertido, numa trail, numa trail, não aqui. Aqui não existe pêndulo invertido. Certo? Só me pra andar na pista. Não, mas eu vi lá o trilho dos officers, no Estados Unidos, na América, na Japão, na China, não sei o quê. E lá, cara, lá é um monte de cor. Lá você não vai ficar fazendo isso. Você vai ficar fazendo entrega no iFood assim, na mesma rua? Não, você vai fazer normal. Caraca, e aí você não sabe fazer isso aí, entendeu, filho? É o treino de habilidade que... Mas, tudo bem. Mas, se você gosta, pode fazer. Foco na pista. Zebra, zebra. Treina posicionamento antes. Não dá posicionamento, tenta pelo menos dar um traçado mais correto, diminuindo velocidade, tá bom? Andar igual um biribal na moto, numa pegada mais agressiva. É a mesma coisa que ver uma valeta e não levantar do banco. Fica a dica. André é essa. Boa noite, filho. Primeiramente, gostaria de te analisar pelo excelente trabalho analisado. Sabe que as suas dicas ajudam muito as pessoas. Siga o seu canal desde que eu vi D675 em um vídeo no canal do Mike Terrorista. Caralho, é antigo. É antigo, filho. Mike Terrorista. Caralho, é antigo, hein? Então, são pelo menos nove anos me acompanhando. Vamos lá, esse vídeo é antigo, porém nunca é tarde para os outros, para ter outros pontos de vista para aprender com o erro. Eu tinha uma Ninja 300 e troquei pela XJ6. Pois bem, no primeiro rolê da estrada, com a moto toda empolgada, vamos para a Serra Negra, Morungaba e deu isso aí. É a receitinha. Primeiro rolê, Serra Azul, Serra Azul. Aí tinha a Jornal, por exemplo, vai Morungaba. Entendeu? E é legal, caraco. Não tô... É da hora, mas é que... É... Se tá... É isso. É isso. No meu ponto de vista, errei, hein? Não respeitar os meus limites, não estar em sintonia com a moto, focar na moto da frente, esquecer na trajetória da via. Era uma curva de duas pernas. Meu amigo abriu um pouco para fazer a segunda perna, fiquei com medo de bater na traseira dele, da moto dele e freie, fazendo com que perdesse a curva. E no vídeo do meu amigo que vinha atrás, ficou claro o risco de acelerar na rua por questão de segundo não bater de frente com o carro. Pneu luxo, colote road 2, calibragem... Nossa, não é luxo isso aí, né, filho? Pneu luxo é um caraco. Colote road 2. Calibragem... Calibragem... Calibragem de 30x28. Calibragem tá boa, mas não é esse pneu, não. Deve ser um 30x27, 31x27. Mas tá... Continua com esse quadro que é top. Tamo junto, together, tarefa. Fica com o vídeo. Caralho, 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 night, caralho, night. Segura, night, segura, night. Puta que pariu, moleque. Pô, night a bordo. Agora tá ligado de você, filho. É nóis, cara. Faz tempo mesmo que você me acompanha, irmão. Obrigado, viu? É nóis total. Night a bordo. Luxo. Vamos lá. Bom, aqui é o brother dele de budgets. Ele tá de XJ aqui e tal. Tem vários takezinhos, né? Você ficou só com o take do acidente, mas vamos ver o take completo. Vamos lá. Ah, isso já é um luxo. Essa distância aqui segura, legal. Mas hoje com o distanciamento social, ele veio pra ajudar também a gente medir. Agora as pessoas já sabem muito mais distanciar um metro, dois metros. Você reparou? Então com o distanciamento social de hoje, dá pra perceber que não dá pra ficar nesse mesmo espaço, né? Então vamos aproveitar a pandemia pra aprender também a questão do distanciamento, tá? Podemos usar na estrada, em relação a carros, tudo e tal. Podemos até multiplicar, às vezes dá 10 metros de distância, que é melhor ainda. Bom, vamos lá. Sussi. Sussi. It's racing, baby. Põe quinta. Aí. Ai, ai. Xabandita tá sofrendo. Põe, põe. Não. Ah, você se ligou, querida? Verdade, verdade. Ah, você se ligou, né? Tô ligado. Aí, ó. Aqui é o hombogemante. Ó, o cara dá uma espalhada. E dá uma pra ter feito. Pera. Filho, focou. Focou o target na cara da frente, certo? E aí o cara faz aquele duas faixas, tá ligado? Duas faixas, é aquele tangência máxima, que é o que eu falo pra não fazer na estrada. Ali onde você tava, dá pra continuar, tá ligado? É que você entrou antes, porque você tava focado no cara, pra dar aquele, vamos fazer a JX andar mais. Então, focou, o cara espalhou, você, na hora, se assustou, já foi lá pra frente, olhando pra onde você ia cair, brecou, já perdeu, já... Só que eu vou falar uma coisa. A hora que você perdeu e tal, se você mata ela na embreagem e vai no upa-upa cavalinho e tal, porque você freou e freou pro traseiro, ela dá aquela... ainda talvez você dava uma salvadinha um pouco mais, dá uma cavocada e tal, não sei o que. Então, às vezes, se vai pro mato, mata na embreagem, tira a tração da roda, vê se consegue ainda dar uma salvadinha no upa-upa cavalinho, entendeu? Agora é lógico, tem guardinha, o cara... não tem jeito. Mas não pode, não pode nunca, nunca focar no piloto da frente. A não ser que você conheça muito o meu cara, você anda com o cara direto, o cara tá num dia bom também, não tá pensando em conta pra pagar nem nada, e aí abre essa distância e aí você usa ele como referência. Assim coladinho, jamais, pode ser o roletinho no rosto na sua frente. Não existe usar como traçado, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que quando o Max tá brigando com o banhar, ele não tá vendo a rola do banhar, ele tá vendo onde ele vai colocar aqui, o banhar é só um borrão na frente dele. Então não é só de uma coisa que estamos falando, né? Então, não pode, quando tá perto, usar esse cara como referência. Porque se dá uma besteira também com ele, ele cai e sai da tua frente, e você continua. E você não pode fazer isso aqui, e aí que você vai em cima dele, entendeu? Então é isso. Beleza. É o target e essa disputa, a XJ anda mais que a Bandit, que a Bandit anda mais que a GSR 750, que anda mais que a Z750, mas a Ronald anda mais que todas elas, porque daí a Phaser bateu em todo mundo. Pelo menos isso pode ser evitado. Tá bom? Night, é nozes, valeu pelo vídeo, valeu por acompanhar tanto tempo. Próximo E-Mail. Tio Game. Marcelo Cocada. Zueiro, Marcelo Ocada. Salve do mal, beleza? Me chamo Ocada, acompanha sempre o seu canal, Amazonas de queda é top, me arraste de rir e é puro apresizado. E aí você tá aqui. Agora você vai rir com você. Vamos lá. Tomei esse rola tentando abaixar o meu tempo, ó. Numa volta que tava irada, na minha cabeça pelo menos. Já tinha rodado uma bateria, assim que sair dessa bateria, calibrei o pneu com aquele Wunder que você me indica, eu tô ligado. Esse é bom, eu uso ele, é luxinho. É preciso, velho. Comprei um outro de kart, usei ele como referência, bate pau a pau, velho. Os caras que pagaram... Ô, 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 Pro Motion. Motion Pro lá, fudido. Você é louco, o Wunder dá igual. Eu acho que o Motion Pro talvez vai segurar mais tempo. Mas ele troca a bateria. Sei lá, velho. Eu gosto dele. Bom, é só porque... Lembra... Ah, calibragem. Trinta e dois, vinte e seis. Agora sim. Moto, C-35675R. Luxo. Pneu. Pistilão, porcão P2, cento e vinte e sete e oitenta. Luxo. 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 A queda aconteceu na volta cinco ou na sexta. Então ele já tava bem quente e o dia tava bem solarado. Na saída de curva ele... Ele deu uma saída de traseira e ele tacou de cabeça no chão. Rapaz. Eu não escrevo rapaz, mas o que for, né? Meu camarada de Aetona, que aparece no vídeo também, me deu a dica de sair mais com o corpo para inclinar menos a moto e eu estou tentando pôr em prática. Eu não sei se é esse o motivo, tal, não sei o que. Segue o link. Um abraço, meu querido. Mano, saio pro AM2 Rodas. AM2 Rodas. Que é o grupo nosso. É AM2 Rodas, né? O grupo todo é seu fã. Então um abraço aí pro AM2 Rodas. É uma chugadinha máxima. Segue o link. E... Pô, ele mandou até no Google Drive, hein, velho? Você é louco. Aí sim, na qualidade mesmo. Tá bom. Demorou. E... Vamos lá. Fica com o vídeo. Ó, essa foto... Eu vou aproveitar essa foto que você mandou, que foi bem legal. E a gente já vai falar do vídeo já. É o seguinte, ó. O que acontece? Vocês devem pedir um posicionamento de Moto Naked, correto? Tá. Então, vamos usar essa experiência aqui, ó. Pra primeiro entender que o guidão, ele dificulta mais o tronco do que a Speed, que o semi-guidão é mais pra baixo. Então, esse distanciamento é muito mais fácil de remover com o semi-guidão e uma Moto Speed. Então, jamais você vai conseguir fazer um posicionamento de Moto Speed com a Moto Naked. Mas não é que por isso você não vai fazer o pendulo ou o posicionamento como se fosse uma Speed, certo? A questão é, pra você conseguir sair mais, então o que que eu falo? Tem o tipo de pendulo que eu falo, ó. É... Vai exemplo, tá aqui, a 675, ó. Tá aqui o banco e tal. Aí eu falo, ó. O... Cú. Tem que ficar aqui, ó. Na risca do banco. Então, você faz aqui, vem com o cú pra cá. Abre a perna. Já era, certo? Aí sai mais um pouquinho pra diminuir, sai um pouquinho mais. Na Naked, você vai ter que trazer pra fora já. Não tem jeito. Por quê? Porque você vai ficar limitado aqui, ó. Então, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir. Então, você sai um pouco mais do quadril. Mas você não pode virar o quadril pra frente, que esse que é o problema. O cara sai mais do quadril, mas vira pra frente. Foi um vídeo que eu dei recente. E aí já era o vídeo de dica. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, não pode deixar. Você tem que sair mais do quadril, mas pro lado, entendeu? Aí você consegue inclinar menos a moto. Mas o problema não é encher arrompimento do semidão. Pra ficar um luxo, tem que virar o semidão ao contrário. Aí você vai conseguir fazer um posicionamento mais parecido. Eu vou providenciar a próxima Naked que eu vou pegar pra fazer teste, não sei o quê. Eu vou dar uma dica de posicionamento nela. Beleza? Prometo pra vocês. Mas é o mesmo. Não tem... A questão é sair um pouco mais ou um pouco menos. Você tem que ter também a noção dentro do seu cérebro que tá mais uniforme ou não. Você não pode ficar igual uma barata, né? Mas aqui, ó. Tá luxinho. Não está ruim. Só que realmente, você não sai o suficiente. E aqui, ó. Pra você conseguir abrir essa perna. Porque ela tá... Olha a diferença aqui. Aqui é a ponta pra baixo. Que é o pé na pedaleira da dica. E aqui é a ponta pro lado. Você entendeu? Aqui tá aberto pro lado. Aqui tá aberto pra baixo. Aí você fala assim. Não, sai mais com o quadril. Se você mantém nesse erro do pé, você vai continuar vindo mais pra frente. Vai girar mais ainda o corpo. Vai ficar mais cansado e não vai resolver nada. Entendeu? Então é isso aí. Então, é... Sair mais na moto, mas sair pro lado. Com o pé. Lembra o pé aqui, ó. Fazendo aquele tal. O vídeo tá aqui. É recente de dica. Eu vou deixar aqui na encomendada no fim do vídeo também. Beleza? Vamos ver agora o que aconteceu. Nós vamos fazer um combinado aqui. Ó. Vídeo de queda dessa curva aqui. Eu já não vou responder mais. Que é essa aqui, ó. E aí? Que é essa aqui. Beleza? Por quê? Porque tem uns quatro lá de queda com essa curva aqui já. Que é o quê? É indecida. O cara força. Não usa o freio traseiro. Não usa a redução e tal. Dá aquela cara na dianteira. Fica estranho. Ela começa a querer perder. Aí o cara não morde azeira. Ele se passa e cai na grama. Então eu já mostrei umas vinte vezes aqui que a mãe da enceira tem que ter o uso do freio traseiro. Ou então uma redução de marcha lá dentro pra facilitar. Já. Então não dá e tem que trazer mais. Já expliquei. Tem três vídeos desses. Então essa curva não vale mais. Se vir com essa curva, eu já vou falar assim. Irmão, é nóis jogadinho. Tem que assistir o vídeo. Tá? Não vai ter. É nóis jogadinho. Muito bem. Aqui é aquela da piscina de bolinha. Também é galera direto. Não faz nada a volta inteira e deixa pra resolver naquela curva também se mata. Mas é o seguinte. Vamos lá. Vocês tem que entender o seguinte. Olha só. Quero falar uma coisa pra vocês. Capoava. É o ano desde 2012. Não, Maile. É 2011. 2011. 2011. Capoava. Aquela 2012 eu já... Quase eu fiz. São dez anos andando em Capoava e eu continuo baixando o tempo e continua sendo difícil. Então quando eu cheguei até o 35, foi... É, fiquei uma cota depois e tal. Se você pegar meus vídeos, tem todos os vídeos de todos os meus tempos. Olha quanto tempo. Não é que eu demorei isso pra apostar, foi os tempos que eu fui demorando. Vocês estão querendo eliminar tempo em quatro track days. Cinco. Vocês estão querendo fazer o que eu faço há dez anos. Exemplo, entre aspas. Entendeu? Só que assim, você não é um manóide. Você é igual eu. Você trabalha. Você não treina toda semana. Você só treina em track day. O caraco. Não é isso que você usa pra viver. Certo? Então, se eu tô demorando esse tempo todo e não tenho pressa, por que você quer ter pressa? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Então não pode ter essa pressa. Por quê? Porque a gente vai andar de bota a vida inteira. É essa que é a real. Não tem... Ah, agora você não pode... Não, não tem isso. Você pode andar até quando você quiser. Então não tem por que ter pressa. Se machuca, quebra, estraga, gasta um dinheiro... Que não precisa, entendeu? Por quê? Porque antes de ser inclinação, essa aqui é uma curva que eu já explico sempre. Que ela é uma parabólica negativa. Ela é uma ferradura e ela é positiva aqui, o ralfezinho. E negativa lá em cima. Então ela é idêntica, o bico de pato de interlagos. Se você fizer aqui, luxo. Se você fizer aqui, luxo. Se você deixar pra ficar aqui dentro ou um pouco mais, você perde a frente e vai embora. Aqui, em vez de você perder a frente, você escorrega ali traseira. Por quê? Porque ela é aqui. Só que do meio pra cá, se você não vem perto dessa zebra aqui, que é o que eu falo, tem o ralo, ela faz isso aqui, ó. Aí você acelera, você pega esse desnível e ela sai de traseira. Sai de traseira e te lança no high side. Ou então falta aceleração que você demora, que você vem pra trazer e a dianteira fecha e ela vai embora. Então, essa curva é necessário você entender o traçado dela. Então pega o meu on-board e vê como é que eu faço essa curva. Tem muito cara que vem pra cá, abre aqui e fecha. Não precisa, é só vir aqui e manter. Então dá um gole aqui de acelerador, pra você conseguir usar o trail brake a seu favor, o freio. Apontou, perto tem um cone que a gente coloca aqui. Passou o cone, começa abrindo uma boa e vai até o fim da zebra. Abre levantando a moto e indo até o final da zebra. Deixa ela levantar e vai até o final. Não adianta que ela seja inclinada, porque daí a chance de escapar é um 2. Então vamos lá, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Ó, você vai lá na ponta, vai lá na ponta, não precisa. Você já fez uma curva muito maior do que ela é, certo? Ó, e a reta pra você, porque a gente tem que tentar transformar todas as curvas em reta, já não tá legal. Aí você vem e blisca ela aqui, onde eu estaria bliscando antes, ó. Vem mais do que o necessário aqui nessa zebra, muito mais do que o necessário, certo? Aqui já tá inclinação máxima e vai escapar, não tem jeito. A hora que você der mão, vai escapar. E tem uma outra questão, eu não sei qual que era o pneu que você andava antes, fiz o vídeo também, que o cup, o 180-55, se você andava com supercorsa 180-60, ele é menor. Então você teria que andar com 190-55. Foi a única vez na minha vida que eu falei pra aumentar a medida, porque quem andava com supercorsa, se fosse pro cup, ia sentir a diferença do 180-55. Se você anda com K3 e já anda 150-55, não vai sentir diferença. Se você anda com SP, 150-55, não vai sentir diferença. Se você andava com RS, não vai sentir diferença. Só quem andava com 600, 600, 600, 600, 600. 180-60, quando vai pro 180-55, sofre. Os meus maiores tombos em 2015 foi por causa disso também, como eu reclamava lá no campeonato, certo? Então pra vocês entenderem. Por quê? Porque essa inclinação, talvez de costa, tinha dado uma pequena salvada. Vamos ver se tinha ido lá pra fora. Ó. Você dá a mão, entendeu? Inclinadaço, escapa e já era. Muita inclinação e agressividade no acelerador. E ela é negativa. Você acelera bem na hora que ela tá negativa. Ó. Vamos lá. Não consegue dar a mão direita, porque tá muito enganadaço. Não consegue, mas ela tá perdendo tempo. E aí você dá aquela mão aqui já pra recuperar. Pra ver tudo. Você dá aquela mão ousada pra recuperar todo o tempo que você ficou andando com a moto. Né? Você ficou rolando ela. Aí você quer recuperar o tempo perdido, dá a mão aqui. Na negativa, ela... Entendeu? É isso. Então, o traçado aqui é muito importante. Certo? Olha o meu vídeo de novo, do capoaba lá. Tem a volta, tem no Instagram, tem tudo. E aprenda que o traçado é principal. Se não, deixa a moto rolar um pouquinho mais, levanta ela e aí você acelera. Tá? Próximo. Renato Burin, irmão do DJ Hermi Van Burin. Ó, pensou só quem é da antiga, sabe? State of France. Foi bom até o sete. Não, até o dez. Aí depois mudou de cara, não ficou bom. Falando do verdade, sou o Guedes a fêmeo. Sou discípulo seu e do canal já há algum tempo e queria pedir uma ajuda, sua ajuda pra tirar. Mas se precisar, dei uma cagada a bordo da minha Duke 390. Era o final da terceira bateria, apenas deu um dia de sol. Quando nas retas dos boxes, um cara de moto grande me passou e depois começou a andar meia devagar no miolo. Fui tentar ultrapassar o meu mergulho, a direita vindo por fora. Porém, exigindo nada, o cidadão de direita mal decide virar a esquerda, vindo na minha direção. Mal tive tempo de reação, inclusive não dá uma parte de tudo, mas não é. Houve contato da minha roda inteira com a traseira do cara e foi agitado da moto sem fazer a salva. E aí quando bate, a gente entra nele, né? Que apresenta tirar essa cargada. Não consigo entender o que passou na cabeça do cara para virar a esquerda. Do nada, acho que ele realmente não conhecia o traçado ou tentou cortar a pista para ir para a reta dos boxes. Havia forma de me safar ou estava completamente rendido? O que fazer para evitar esse tipo de situação no futuro? O 100% é formulado a regra, o de trás cuida de quem vai à frente. Porém, com prevenir e reagir aos movimentos inesperados como esse. Pneu Rossi 2, calibragem 29 PS frente e 25 atrás. Top, velho. A calibragem está top quente. Curtiu a calibragem, né? Tá animal. Manda bastante material para análise luxo. Muito obrigado pela ajuda e eu vou lhe como piloto. É nóis. O onboard está aí. O onboard do brother vindo atrás. Fotos quadro a quadro. Caralho, os caras estão mandando nervoso, hein? Os caras estão no CSI máximo. Vamos aí, vamos analisar. Antes de mandar o vídeo, você sabe que tem um também, que o cara está numa R1, eu venho na reta aqui, ó, a piscina de bolinha. E o cara decide no meio da curva que ele vai entrar para o boxe. Aí ele para a moto. E eu venho quase doido, quase chato. Aí eu tiro, meu, numa função de segundo. Eu botei esse vídeo no canal. Agora vai ser duro achar. Mas está no canal, tá? O quase. Bom, fica com o vídeo. Ó, peraí, melhor que a gente já tem uma primeira cagada, hein? Ó. Bandeirada. O que significa quando você vai bandeirada? Fim de treino. Então não está mais para acelerar. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar uma coisa. Quando você vê sacudindo bandeira, porque aqui eu já estava sacudindo, nos outros setores já estavam sacudindo. Se você estava numa volta do luxo e você viu esse cara sacudindo, esta volta já não está mais contando no lap. Então já era. Você não precisa tomar essa bandeira daqui, já recolhe para o boxe. Você faz o evento, inclusive, e agilizar. Então, viu bandeira nos postos, não fecha a volta. Já era e dá para ver. A não ser que você esteja muito drenado, você anda com cabeça. Então aí você não consegue ver. É o capacete que você está usando. Então, compra um SRGP, por exemplo. Aqui você vai ter um campo de visão grande aqui, ó. Então você consegue enxergar. Entendeu? Muito bem. Então, bandeira vermelha deu. Qualquer servidor da pista não fecha mais a volta. Já acabou. Não precisa tomar isso aqui. Então aqui, o primeiro erro foi o seu. De querer tentar virar tempo. Esse aqui também. Achando que essa volta... O erro dos dois aqui. Achando que essa volta está sendo computada a um lap. Não está sendo mais. Então esquece isso aí. De querer achar que precisa fechar essa volta. Aí você vai falar assim. É, mas num vídeo seu, você está batendo bandeira lá e você passa. Por quê? Porque eu uso o meu lap. O meu lap está funcionando. Não é o da folha de tempo. É o meu. Eu pego o meu ali, está bem. Vou lá e já era e trabalho. E tem uma outra questão. Sabe como é que eu faço no meu lap para não perder tempo? Eu fecho a minha volta sempre na reta oposta. No meio da reta oposta. Por quê? Porque se der bandeira vermelha ou não, e estava no meio da volta, eu posso acelerar até o final, que eu fechei na oposta. E aí, antes da reta oposta, eu tiro a mão ali e já era. Eu fecho ela bem no meio da oposta, meu lap. Para vocês saberem. Para não perder a volta quando isso acontece. Agora vai ter um monte de cara morrendo na piscina de bolinha. Eu faço, não precisa fazer. Mas por quê? Porque eu preciso, eu vivo do conteúdo no canal, então eu quero postar para vocês o on-board. Vocês usam o on-board para aprender também. Conforme eu vou aprender, eu vou repassando e vice-versa. E é uma mão de duas vidas. Eu aprendo, eu mando para você. Você evolui, assiste, evolui também. E nós estamos um together, porque essa é a finalidade do tal together. Bom, então aqui já acabou a volta, já está cagado todo mundo, beleza? O erro é o quê? Fantasticamente dos dois. Perfeito? Tá. Muito bem, vamos lá. Uma outra coisa também que acontece muito, é que quando acaba a volta, você não precisa morrer na pista. Eu fico puto também, até no campeonato. O cara recebe a bandeira do carro. Meu, é a hora de você botar a quinta e continuar a desenvolver na moto, para baixar a temperatura e tal. Vai rápido, não precisa morrer. Passeio cruzeiro. Adventure. Não, mano. Faz a voltinha normal, não precisa. Cara, vocês tiram 60% do monocelerador. Vai até aqui assim. Para com isso, velho. Então, tipo, vai normal. O cara aqui morreu demais também. Então, vamos ver. Ó. Tal. Ó, já está aqui bandeirando e tal. Falta o cara só se jogar na pista. Ó. O cara já tirou a mão aqui, hein? Parece. Parece. Já está fazendo a curva porco e tal. Mas aqui o traço ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Revit. Tem bom gosto e tal. Não sei o quê. Ai. Ai. Ai, ai. O cara quis fazer o retorno. Mas isso ali. Quis fazer o retorno ali. Punição. F***. É essa hora que dá vontade de desistir das nejinhas, né? Tá ligado. Mas relaxa. Vamos ver aqui. Todo mundo te aguarda a mão. Você está de Revit também, filho? Está de Revit? Está de Revit? É Revit? Não dá para ver daqui. A lua é Revit. Aí sim, filho. Eu te aguarda. Aí o Revit você está usando? O que você está usando? Se for Revit você tem bom gosto também. Pô, quem usa Revit é diferenciado. Vamos ver aqui a carta. O cara vem e desiste. Nossa, malandro, malandro. O que é isso? Peraí, 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 peraí. Por que ele vai fazer... Não pode fazer o retorno ali, velho? A gente fala no briefing. Olha lá. Não faz retorno. 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 É, mas você... Eu já fui no evento e eu vi você fazer o retorno. Eu faço o retorno. Depois todo mundo entra e eu sou o instrutor. Aí quando fecha, todo mundo acabou. Eu fico lá em pé com a moto parado. Tal. Aí eu entro. E eu fiz isso duas vezes. E aí depois eu deslocou meu motoco. Eu não fiz mais porque ele falou que a gente tem que ser o exemplo. Então eu estou falando para você que eu já fiz e já era. Então não se faz retorno. Porque aqui, ó. Cara, não tinha como você ver que ele ia fazer isso, velho. Não tinha. Estava tudo certo até então. Vocês aliviaram a mão. Errado de virar tempo essa volta aqui. Mas não existe fazer retorno aqui, tá? A gente briga no brief porque isso aqui não pode. É por causa disso. Aí o cara também cruza. Às vezes o cara está cansado e já está dando cruzado na reta principal. Vem vindo um cara também que está querendo virar tempo com a bandeirada. Já dá no meio. Morre todo mundo. Fecha a pista. Nunca mais se anda. A moto é perigoso. Aí vem os caras lá embaixo no comentário. A moto devia ser extinguinda. Tá vendo? Olha aí. Entendeu? É isso. Vamos tomar cuidado, filhos. Para não fazermos a pista virar uma arma. Uma arma. Próximo. BR14 Motovlog. Fala Chico. E você vai ficar para o próximo. Filhinhos, é o seguinte. Obrigado a todo mundo que me manda os e-mails, certo? Quem está mandando? Eu estou respondendo e mandando o vídeo. Essa situação é essa aqui. Tal, não sei o quê. É porque eu não quero que os acidentes fiquem repetitivos. Ou quase acidente. Ou o seu erro e tal. Por quê? Porque hoje, esse vídeo, eu sinto que a galera espera, gosta. Assim como todos. Mas esse aqui tem um carinho. E ele é um vídeo hoje muito didático. Tipo, escolinha. Vamos aprender online e tal. Se eu começar a colocar sempre a mesma coisa. Eu também não vou assistir. Entendeu? Então, tipo, eu quero sempre colocar erros novos. Para ficar uma coisa da hora. Para o cara vir aqui assistir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O cara fala. Não, cada hora vai ter uma novidade. O que eu faço? Sempre tem uma tiradeira. Sempre eu tenho que botar o cérebro para trabalhar, para trazer uma situação aqui e ensinar. Então, não fique chateado. Se caso eu falar assim, ó. Esse aqui e tal. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou. Não, together, nós, filhos, tal, não sei o quê. Mas eu estou avisando, porque é isso. Beleza? Então, obrigado a todo mundo que mandou os e-mails. Together é nós. E já são só meia-noite de 48. Então, acho que eu vou ter que fazer aula. Tá? É isso. 2, 2, 3. 3, 4. 3, 3, 4, 5, 8, 9, 9, 10. Obrigado.